O tribão está atrás de nós, mesmo com o mesmo. O motor, a barra de direção e a caixa de câmbio, na minha opinião, são as coisas mais importantes. Então, gente, vamos lá, vamos aqui, vamos aí, pessoal. Na parte de bichote, a equipe mais jovem que já esteve aqui, a idade média deles é 23 anos. É, por isso eles ainda estão se achando. Os cursos, gente, a equipe mais forte do meu irmão, está na turma naturalmente, então você tem que ter as crianças. Acabou. Acabou, filho. Acabou. Aqui, acabou. Viu? Não tem nada. Ele comeu tudo. Duas vezes. O filho já comeu um potão desse, de novo. Aqui, acabou. O filhote, acabou. Você já comeu. Dá um pouquinho de água? Dá um pouquinho de água. Certo? E aí, acabou. Certo? 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 Pauza.